A TV Miramar, membro da Família Record, contou com a presença do embaixador de Portugal em Moçambique. José Duarte elogiou as instalações e manifestou vontade de abrir uma janela de cooperação na área de formação. A TV Miramar recebeu a visita do representante de Portugal em Moçambique. O diplomata português ficou impressionado com as instalações e desceu grandes elogios à gestão da administração da estação televisiva. Vi também um espírito de equipa e uma preocupação na gestão da equipa, como não se vê sempre em todo lado, que mostra que há uma boa capacidade de administração, uma boa vontade de criar uma coesão na equipa e de tornar assim mais competitiva. Portanto, fiquei muito impressionado com o que vi em termos dos recursos humanos desta casa e tenho a certeza que terão certamente boas felicidades e bom sucesso pelo futuro e terão sempre desafios pela frente, com certeza. Esta visita agradou a todos os colaboradores, mas sobretudo ao dirigente José Guerra. O líder da TV Miramar ficou lisonjeado com a presença e com as palavras do embaixador português. Extremamente positivo, portanto, a visita do embaixador de Portugal, portanto, à TV Miramar. E jamais vista de nenhum embaixador, porque já vem com propostas concretas, está aberto, portanto, a apoiar a TV Miramar em tudo o quão possa ser necessário. José Duarte manifestou ainda interesse em abrir uma janela de cooperação com a TV Miramar. Boas notícias para a família em Record e para todos os que trabalham com a intenção de fazer mais e melhor. A TV Record, em todo o lado, sempre consigo.